E quando você consegue projetar sua consciência para algo maior? Assim como a experiência de quase-morte, o contato extrafísico é um tabu. No Rio de Janeiro, nossas equipes ouviram relatos de quem consegue projetar sua consciência para falar com os mortos. Seria verdade ou ilusão? Desde a pré-história, quando começaram os rituais de sepultamento e o culto aos ancestrais, o homem acredita em vida após a morte. Desde então, a humanidade tenta se comunicar com quem já desencarnou, seja em busca de respostas ou de alívio para a dor da perda. Relatos de contatos com espíritos remontam à antiguidade, um fenômeno sobrenatural, que aqui é tratado como ciência. O que as pessoas chamam popularmente como sobrenatural, a gente chama aqui como fenômeno parapsíquico, que é uma percepção que vai além dos cinco sentidos. Então, qualquer percepção que não tem explicação da visão, do olfato, da audição dos cinco sentidos, a gente pode considerar como um fenômeno parapsíquico. Estamos no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, no Rio de Janeiro. A instituição estuda as bioenergias, a autoconsciência, o desenvolvimento pessoal e parapsíquico, além das experiências fora do corpo e os fenômenos projeciológicos. Ou seja, a capacidade de projetar o espírito para fora do corpo físico, através de métodos científicos. E são nessas ocasiões que os contatos podem acontecer. A consciência, ela utiliza o corpo físico, que a gente chama de soma, ela utiliza o energossoma, que é um veículo energético que liga o soma ao psicosoma. O psicosoma é o veículo extrafísico, que também é conhecido popularmente como espírito, fantasma. Ainda tem um veículo mental, que é o mental soma. Então, no veículo mental, é a sede onde ocorre todo o nosso discernimento, juízo crítico, associação de ideias. No psicosoma, todas as emoções. E o energossoma, ele vitaliza o corpo físico. Esses veículos, eles estão todos encaixados um dentro do outro. Quando ocorre um relaxamento um pouco maior, quando a gente dorme, por exemplo, esse veículo, o psicosoma, ele sai do corpo físico. E, de acordo com as nossas pesquisas, esse é um fenômeno natural, que ocorre com todas as pessoas, todos os dias, quando elas dormem. Muita gente passa por essas experiências e não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Foi o caso do Fábio, que vai contar um pouquinho da história dele, não é, Fábio? Tudo bem? Tudo bem? Sim, claro. Posso contar um pouquinho da minha experiência. Há 16 anos, Fábio conheceu a Conscienciologia. Buscava respostas para experiências que o assustavam. Só um detalhe, todas eram espontâneas. Eu já tinha tido algumas experiências, como, por exemplo, após a morte de um avô meu, após a morte de um tio meu também, que eu tinha a certeza absoluta que eles queriam se comunicar comigo. E, muitas vezes, eu ia para o meu quarto, por exemplo, na hora de dormir, e tinha a sensação perfeita que, se eu ficasse concentrado, eles iam aparecer, se materializar ali na minha frente. Quando eu sentei na minha cadeira, eu comecei a ver a minha aura energética, comecei a ver a aura energética de todos os participantes também. Teve um ponto muito alto, onde eu consegui interagir, por acaso, com o meu pai, que tinha morrido, falecido há três meses atrás, e ele se materializou na minha frente, no local que eu estava sentado, antes de eu participar lá do acoplamento, e tive a oportunidade de interagir com ele. Eu entrei num trânsito parapsíclico e comecei, realmente, a interagir com ele através da telepatia. Em outra viagem fora do corpo, encontrou o avô, já falecido, em um tipo de hospital voltado para assistência energética. De repente, eu me via num corredor, cheio de portas, com movimento, com macas passando, bem aos mortos de um hospital, aqui, nessa dimensão. E, no fim do corredor, eu vi uma pessoa caminhando na minha direção. E, quando eu vi, era o meu avô. E, na hora que eu vi, eu abracei ele, assim, e o que me chamou a atenção é que eu esperava que eu ia ter um momento ali de, enfim, de amoroso. Mas ele estava tão focado no processo de ajuda, de assistência a essas outras consciências que estavam ali, naquele hospital. Ele chegou, Fábio, você quer me ajudar a fazer assistência? Eu olhei para ele, arregalei o olho e falei, quero, posso ajudar. Ele me levou a uma sala, onde tinha exatamente uma cama, uma maca também lá, onde tinha uma consciência que ela estava desfigurada. Aí ele começou a esterilizar energia e eu também, né, seguindo, assim, o que ele estava fazendo. Também coloquei em posição de mão, estendi as minhas mãos e comecei a esterilizar energia para ele também. Para a Alessandra, uma das especialistas do Instituto, a cura energética é um dos benefícios das viagens astrais. Quando você encontra esse novo universo, é possível realizar curas através de transferência de energia? Como é que isso se dá? É possível, sim, ter uma doação de energias e essas energias serem utilizadas para revitalizar o corpo físico, serem utilizadas para que a pessoa tenha um equilíbrio energético maior. Isso é perfeitamente possível e quanto mais a gente vai ganhando lucidez extrafísica, mais trabalhos nesse sentido a gente faz. As experiências astrais de Fábio ficaram mais frequentes e ele passou a encontrar também outros praticantes da técnica durante as viagens. Eu saí do corpo, eu já estava um pouquinho mais afastado do meu corpo físico. Quando eu olhei para o lado, eu o vi exatamente no momento onde ele estava saindo, o psicossoma, que é o veículo onde nós nos manifestamos na dimensão extrafísica, ele estava se descolando do corpo físico, ok? E, inclusive, foi possível ver todas as conexões energéticas dele, e do psicossoma com o corpo físico também afunilando. Qualquer um pode desenvolver as técnicas de projeção astral, mas muitas vezes as viagens acontecem sem que a pessoa saiba, ou então elas são interpretadas como sonhos. E é justamente fora do corpo que, de acordo com a conscienciologia, muitos problemas de relacionamentos são resolvidos. Sabe aquele desentendimento que você teve com um amigo e que da noite para o dia parece ter se resolvido? Para a conscienciologia, tudo foi acordado durante um encontro de duas consciências projetadas. Podem ocorrer o início de um entendimento, uma reconciliação nessa conversa extrafísica. E aí, quando as pessoas se encontram, por exemplo, no intrafísico, aquilo já está mais ou menos resolvido, algumas questões já foram levantadas, a gente consegue entender alguns ângulos da história que a gente não conseguia entender, só porque a gente teve esse contato extrafísico, entendeu? Alessandra também conseguiu viajar fora do corpo, depois de aprender as técnicas. Sem eu perceber, eu comecei a sentir que meu corpo, o extrafísico, o psicossoma, ele estava saindo. Aí eu falei, ah, vou sair, vou sair, vou decolar, vou decolar. E aí eu fui me tranquilizando, ficando lúcida para não perder a experiência. Aí eu senti um zumbido dentro da cabeça, como se fossem uns estalidos. Eu comecei a sentir também um frio muito grande e uma vibração no corpo mesmo, entendeu? Como se fosse um arrepio no corpo todo. E aí eu fui sentindo, meu corpo foi saindo, eu fui voletando, né, deitada em cima do meu próprio corpo, com os olhos abertos, eu fui vendo, eu estava encostando meu nariz no teto do quarto. E aí eu senti como se eu estivesse atravessando a parede do quarto e eu fiquei olhando, assim, o telhado, né, por cima, vendo a minha casa lá do alto, lá de cima. Segundo a Conscienciologia, com as viagens vem o aprendizado, a descoberta que a vida continua mesmo depois da morte do corpo. É um novo mundo que se abre e que leva ao fim da incerteza sobre o que vem depois do fim do corpo físico. Fábio, por exemplo, já não sente mais medo. Em qualquer lugar que frequenta, tem a certeza que outras consciências já desencarnadas acompanham tudo o que está acontecendo com a gente. Nós, a todo momento, estamos interagindo com essas consciências que nós não vemos, estamos influenciando e sendo influenciados. Muitas vezes, você perceber uma outra consciência que não tem o corpo físico, isso está associado, né, até os nomes, né, um fantasma, espírito, tanto associado a uma carga dramática. Só que, na realidade, não precisa disso. A vida ganha um outro sentido, porque ela entende que não vai ter morte biológica, ela entende que essa vida, os problemas ficam diferentes. A pessoa não valoriza só a vida intrafísica. E ela começa a ter uma... Ela começa a compreender, por exemplo, as relações que ela tem com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Isso dá um sentido para a vida da pessoa. E você, arriscaria uma viagem astral? O documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV e no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Até o próximo programa.